O resultado que eu sonhei no início, o resultado foi esperado. E aí eu fui para a minha decisão de parar realmente o multinível. Eu realmente tive essa decisão. Só que aí eu conheci uma outra empresa que chama bastante a atenção, que aí fez uma pensão um pouquinho mais sobre botar para esse mercado. E foi aí que o Léo me apresentou aí no Beijo. Um negócio ainda melhor, um negócio sólido, que o outro não tinha tanta certeza se era realmente um negócio sucesso. E com a Inovente eu vi algo diferente, algo que acho que aqui eu tenho certeza que eu vou conseguir realizar meus sonhos. E algo só. Você acha que eu tenho certeza? Certo. Você acha que eu tenho certeza? Mas tá bom, certo. Muito obrigado, Renato. Mais alguém lembrava? O nome dele, se eu não já ia falar no final, tudo mundo lembra, lembra? Lembra aí? Você lembra aí? Você vai ouvir, você lembra aí? Lembra aí? Por que o Pitch vai fazer isso? Quando eu perguntei o nome dele, ele foi o instinto. Você tá comendo? Nem. Você precisa ser firme no que você tá fazendo. Você precisa ter convicções. Vamos lá. Você vai me apresentar, tá bom? Boa tarde. Boa noite, tudo bem? Boa noite, né? Tudo bom? Tudo bom, família? Eu me chamo Bruce. É um nome diferente. Só lembra de Bruce B, o tratouro e tal? Bruce. Não é muito difícil, não. Na hora que você se comece a acostumar, Bruce fica fixado na sua cabeça. Não dá pra esquecer. Por exemplo, você vai lembrar. Eu sou o nome da Bruce. Eu sou o Rio de Janeiro. Acerdo, guiado, mensagem, brasileiro. O capital do sol, mil 40 graus. Maravilha. Eu tô justificando informações importantes de forma diferente. Percebe? Eu disse o nome de diversas vezes. No final da apresentação, você tem que saber o meu nome. Porque eu fixei o meu nome da Bruce. Então, eu quero começar com vocês e falar sobre o seguinte. No mercado mundial, existe uma coisa chamada mercadologia. Vou tentar se ver bem rápido quanto a isso. A gente não quer se estender muito. A gente tem muita coisa pra falar. Mas é importante vocês ouvirem isso a isso. O que é mercadologia? O que é mercadologia? O que sabe dizer que é mercadologia? Mercadologia é o estudo de mercado. O que é mercado? Olha só, eu pergunto o cara para o senhor. Mercado é um lado sem ele, não faz compra. É isso? É também. Mas quando nós falamos de estudo de mercado, é entender a dinâmica comercial do mundo. Mercados de expansão. O que é isso? Segmentos de negócios. Mercado é um segmento de negócio. O mercado é um segmento de negócio. O estudo de mercado é o quê? Uma análise daquele segmento se ele tem potencial em relação de uma linha de crescimento, de um propósito de expansão. quando a gente analisa isso, a gente chega a bastante informações, a bastante dados. E na faculdade de marketing, se estuda, faz-se estudos de casos de sucesso. São chamados cases de sucesso, que são usados como base de análise de uma ferramenta, de uma estratégia que foi adotada por determinada empresa para alcançar o sucesso que ela atingiu. Por que se estuda isso? Porque o mercado é mecânico. O que significa mecânico? Ele tem uma dinâmica própria que todas as empresas que conseguem se alinhar com essa engrenagem, eles são alcançados naturalmente. E uma das percepções a respeito disso, uma das percepções a respeito disso, quando o marketing surgiu, marketing é metodologia, as pessoas compõem marketing como propaganda, como publicidade, um monte de coisa, não tem nada a ver, entre aspas. No fim, vai culminar com isso dela. O final, o método marketing, é como trazer a imagem da empresa, mas marketing é estudo de mercado. E uma das coisas mais importantes do estudo de mercado chama-se oceano. O que é o oceano? Então, dentro do conceito de marketing, oceano é justamente o local onde está o mercado. Então, o mercado fica aqui dentro de um oceano. E existe um oceano preenchido e um oceano inesperado. Aqui chama-se oceano velho e aqui chama-se oceano azul. O que difere uma empresa de outra? O oceano é o que ela pula. Como isso? Uma empresa que ela trabalha num segmento onde tem diversos concorrentes, onde ela precisa de estar espaço com outras, onde o produto dela não é exclusivo, onde o produto dela não é o melhor, onde ela não é a única, ela descuta espaço com outras empresas. E aqui, para se crescer aqui, existe uma estratégia. Quer ver, eu vou fazer uma pergunta de 99% das pessoas erram, talvez vocês não errem, não sei, mas se eu quiser abrir uma farmácia, onde é que eu boto uma farmácia dentro de uma dona rocha? Não, não é o mercado. No lugar mais documentado? Alguém tem uma outra opção? Perto de cimental. Perto de digitais? Pesquisa de mercado vai revelar. Uma pesquisa de mercado vai revelar onde eu devo colocar. Mas um olhar rápido me diz o seguinte, é bem simples. Eu tenho dinheiro para fazer propaganda da minha farmácia? Vamos dizer que não. Estou começando, eu sou pequeno, mas eu quero encontrar como correr. eu preciso botar a minha farmácia onde? Ao lado de uma veste. Exatamente. Aí sim. Por que? Porque aí eu só preciso gastar dinheiro para a minha promoção na faixa de cima. Botar a faixa de cima. Quer ver? Vamos dizer que eu consigo um acordão, eu consigo fazer, eu me ofereço melhor do que eu tenho a minha concorrência. Paro do lado dele, boto uma faixa de cima. Desconto de 20%, por exemplo, desconto de 20% sobre qualquer oferta da farmácia ou outra. Pronto. O cara entra lá, só para pegar o procedimento, sair de lá e entrar na minha loja e fazer o que? Mas a gente vai lá e quem é esse valor? Eu vou lá e com ele. Eu começo a ganhar o que? Mercado. Então eu vou correr onde já tem um gosto. É uma estratégia. E como essa, eu acabei de se dar e existem milhares de estratégias que você já trabalhar no oceano menino. Só que o melhor do que eu trabalhar no oceano, vermelho, de estratégias, é você ter um oceano azul. O que é o oceano azul? É um segmento onde existe demanda. O que é demanda? As pessoas precisam e não há ninguém ainda que tenha atendido aquela necessidade. Ninguém atendeu aquela necessidade. Chama-se oceano azul. E nós temos o oceano azul. Aliás, dois. Aí eu vejo como ela é o oceano azul. Na verdade, ela é desafocada em o oceano azul. Significa que aquilo que for inovador, que não existe concorrência, ou que ela consegue disputar à frente de qualquer possível concorrente, ela vai alocar para si uma estratégia, vai utilizar, vai se fazer uma oportunidade arrecada e vai realizar aquela operação. Então, depois, a gente vai avançar a produtos. Vamos falar sobre oceano azul mesmo. Então, aqui é o oceano azul. O que é o oceano azul? Nós somos os únicos que temos, por exemplo, essa tecnologia aqui hoje. E a empresa vai investir em diversidade. Nós somos os únicos gerados de marketing multinível, de marketing multinível que trabalham com consórcio. Nós não somos as melhores empresas de consórcio no Brasil. Legal, nós somos a única. Somos entre as quatro maiores do mundo do Brasil. porém, nós no mercado tradicional nós temos concorrente, não temos? Temos, tem um monte de empresas que tem de funções. Só que dentro do mundo de nível não existe nenhuma outra. Existe, no nosso número vermelho, para uma ótima empresa de marketing multinível. Vamos falar só de marketing multinível. Perfume, quantas empresas vendem? Shake, quantas empresas vendem? Produto de beleza, quantas empresas vendem? Mais o quê? Acho que isso é as única pessoas. Alguém tem alguma outra ideia de marketing multinível que já esteve no mercado? Marketing multinível, só não tem a minha não. Mais nada, todas as empresas existem. Quantas mil empresas de marketing multinível hoje registradas na ABV? Pelo que eu sei, são... Algumas mil, não importa, agora não é o resultado. Não, não, não. São 500. Exatamente. 500 empresas. Quantas delas são diferentes desses modelos que nós falamos? Perfume, shake, saluz, cartão de crédito, cartão de crédito? Quantas fogem disso? Todas elas ainda continuam no mesmo espaço. Então, quando você chama alguém para uma empresa de marketing multinível, ele já pensa nisso. É a Oi, é a Palave, inspiração, inodê, Mary Kay, tudo igual. E aí, você falando, eu vejo. O que você faz? Nós somos um colchinho, dentro de um ancião, nós temos uma fatia só, nossa, ninguém que está aqui entra aqui. Só para você entender uma questão de dinâmica financeira, funciona da seguinte forma. Todo mundo, eles usam o seguinte ambiente, todo mundo usa telefone. se você não está ferrado na merda, você não está ferrado na merda, desculpa o tempo. Não, se não existe, todo mundo usa telefone. Verdade. Se você apertar, se você apertar, você vai apertar no mesmo, você vai gravar. É, claro. Você no máximo compra um desodorante, com cheiro de profissão, vai ver que não tem desodorante. É, só no jeito. aí beleza, mas vamos dizer que essa massa não fosse verdadeira. Todo mundo usa telefone. Vamos lá, vamos acreditar nessa ilusão. Todo mundo usa telefone, beleza. Quantos perfumes você compra em pormência? Ah, não? Tem. Não só. Eu comprei seis vezes. Eu sou o cara que gosta de comprar perfume. Você compra um prontor. Alguém, alguém que não conhece um pouquinho mais sabe o que eu tenho que ter na minha necessaire lá. Eu levo comigo só para uma viagem. Eu levo cinco, seis perfumes diferentes. Eu gosto. Ah, eu posso. Eu te conheço. Eu levo cinco, seis perfumes para uma viagem. Todos os originais. Você acha que, vamos dizer o seguinte, não estou menos pesando nenhuma empresa, mas você acha que uma pessoa que, essa, a que compra de fato todo mês, um perfume, né, a papai, em vez de perfume, essa é a pessoa conhecida e o cliente no contrário, tipo, beleza. Eu só estou te dando um ordinário para você entender o seguinte, nem todo mundo compra perfume. Mas, mesmo que comprasse, essa pessoa, ela não vai contar todo mês com você. Ou seja, todo mês você vai precisar buscar um novo cliente. para imaginar um mercado onde a gente trabalha com a necessidade da pessoa. Todo mundo precisa ou gostaria de comprar uma casa. Todo mundo gostaria, é um sonho. Todo mês ela compra a casa, ela não cai no mesmo, né, mas no mesmo paradigma. Não, todo mês ela compra, não comprou uma casa todo mês, mas todo mês ela paga uma mensalidade de um financiamento. Se ela destruir uma casa, ela não para. Então é a mesma coisa que você estivesse vendendo um propieto para o cliente durante o resto da venda dele que ele estiver pagando esse financiamento. Um cliente, nesse segmento, ele é a mesma coisa para você que um cliente com um mês. Se eu estiver dez clientes esse mês, esses dez clientes se repete em mês que vem. Porque o seu propieto vai pagar a mensalidade. Então olha só o mercado, nós estamos no mercado onde nós não temos concorrente dentro do marketing de contribuir, não temos que disputar com o cliente e um cliente ele é um cliente para mim para a vida inteira. Porque sempre e cada vez vamos acompanhá-los há bastante tempo. Porque ele vai ter pagado no parcel desse consórcio para você. Mas eu não quero me focar nisso, só estou te dando uma visão da coisa. Para você entender que você é um mercado que não tem que ir com o rente. Um cliente serve para o resto da sua vida. Ou seja, você precisa se manter ativo em qualquer empresa de marketing de dinheiro. Precisa? Ou seja, totalmente você tinha que tirar o teu bolso lá se você não bateu a mera e pagar o seu ativo mensal. Não é isso? Faz. Toda empresa de marketing não faz isso. Então na nossa empresa não. Se eu não vender, o cliente que eu já vendia antes ele vai pagar a mensalidade, ele vai pagar o ativo. Eu continuo ativo com o negócio dele. Mas eu não quero me atender a isso. Eu quero me atender no seguinte, modelos de negócios. Eu comecei falando para vocês sobre cases de sucesso. Não foi esse que eu falei? Alguém leva? Pessoal, vamos lá. por exemplo, cases de sucesso. O que são cases de sucesso? O que são cases de sucesso? Casas de sucesso. São casos de sucesso. São exemplos que a gente tira de vezes que deram certo para a gente fazer igual ou melhor e obter o mesmo sucesso que a gente tem de mercado e uma drenagem que eu falei. A gente precisa alinhar a nossa drenagem com a drenagem e a gente gira junto com ele e passa a ter sucesso. Esse sucesso, qual é o maior caso de sucesso empresarial? qual é o maior caso de sucesso de planejamento e realização que existe no universo? A dica está na palavra universo, tá? maior caso de sucesso de planejamento, execução e resultado que existe no universo. A criação A criação não, tem ideia ainda não, não, a criação a criação não, são pequenos foi do universo a do universo Não, do universo. A criação. Vocês não querem ver a criação? O maior peso do sucesso está aqui. As galáxias. O universo. Tudo funciona em perfeita ordem. E hoje eu vou contar para vocês uma coisa que talvez vocês não saibam. A ciência controla todos os aspectos da criação mítica. São exatamente daquela forma. A única coisa que alguns cientistas não entendem é quem criou. Todos concordam. O universo foi criado em um mecanismo perfeito. Só que o que alguns não entendem é como. Mas que foi um mecanismo de criação perfeito. Todos concordam. Então eu vou usar o maior peso de sucesso. Para que vocês tenham sucesso. Você acredita que Deus. Ele é. Vamos dizer aí. Onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Quem não crê em Deus? Não crê em Deus. Eu creio. Eu creio. Deus em Gênesis 1. De Gênesis 1 a Gênesis 2. Ele criou todas as coisas. Só que todos os versículos. Quando acabam com toda a criação. Começava o jeito. Ele criava. Ele criava. Ele dizia. Eu criei isso. Criei aquilo. Criei aquilo. Criei aquilo. Criei aquilo. No final ele examina toda a sua obra. Ele diz o que? Eu vi que tudo que havia feito. Era bom. Isso custeia uma lição fantástica. Para você criar. Para você criar. O seu negócio. Ser tão bem sucedido. Quanto qualquer outra grande empresa. Ou mais. Porque você está ficando exemplo. Da maior criação que existiu nunca. Ou provavelmente. Isso significa dizer. Que você precisa acordar. Todas as manhãs. Ou seja. A hora que você acorda. Não sou de acordar tão cedo. Mas o importante é que. Quando você acorda. Você tem um propósito. Qual é o teu propósito? O propósito de Deus. Era criar o mundo. E ele fez isso em 7 dias. Mas vou fazer um desafio para a gente. Quem gosta disso? Gosta? Gosta? Daniel. Você gosta de desafio Daniel? Gosta. Calma. Mas eu não gosto de desafio. Se eu gosto de desafio. Não vou ficar de pé. A gente vai fazer um compromisso. Você é o que está na frente. Beleza? Beleza. A gente em 7 semanas. Vai criar um grande negócio. Uma semana vai representar cada dia. Da criação. E nós vamos nos espelhar na criação de Deus. Não tem coisa mais perfeita que isso. Mas é interessante. Todos os dias quando você acordar, você vai olhar para o teu planejamento. Isso serve todo mundo. Diga, eu vou olhar para o teu planejamento. Isso. E você vai executá-lo durante um dia. Exatamente como foi planejado. Diga, eu vou executar. Exatamente como foi planejado. Deus desviou o propósito. Ele se distraiu quando criou a árvore. Ele falou, cara, tem uma árvore legal. Vou ficar aqui focado na árvore. Perdeu só o peso. Não. Ele criou a natureza. Finalizou. Ele falou, olhou. E diga, no final do dia. No final do dia. Eu vou analisar tudo o que eu fiz. Eu vou analisar tudo o que eu fiz. E esse foi bom. E esse foi bom. E se não foi bom. E se não foi bom. Aí foi analisar tudo o que eu sou. Aí você vai corrigir. E o dia seguinte você vai trazer de novo. Pode sentar. Muito obrigado. Palma pra ele. Esse é o gráfico que a gente vai fazer. Todos os dias você vai analisar o seu projeto. Vai focar nele. Vai executar. No final do dia. Você vai analisar se foi bom. Não foi assim que Deus fez? Deus erra-se. Não deu? Isso. Então você não vai dar? Perfeito. Se você errar. Faz parte. A gente não é Deus. Mas a gente tem uma oportunidade boa. Nós temos uma semana. Uma semana que vem com um dia. É. Né? Não sei. Tchau.